Olá, galerinha do Mundo Yorkshire! Voltamos pra mais um vídeo, gente. Estou aqui com todos, coloquei eles em cima do sofá, ó. Tata, Faki, Tel, Nicão, Dudu, Dot e Sadam. Bom, vou tentar deixar eles aqui. Hoje eu vou falar pra vocês, gente, qual que é a cor dos meus Yorkshire Terrier. Sim, gente, eu percebi que vocês têm essa dúvida, né? Qual é a cor do Yorkshire Terrier? Bom, nós temos aqui, tem seis, né? E cada um tem uma corzinha e eu vou mostrar cada um pra vocês, tá? Se eles saírem do sofá, ao decorrer do vídeo, eu vou pegando eles e mostrando pra vocês, tá? Como eu já estou com o Tel em mãos, eu vou mostrar o Tel aqui, ó. O Tel, gente, ele é amarelinho, todo assim caramelo, né? E ele é um preto com um branco, meio preto azulado, tá vendo? Ó, então esse é o Tel, a corzinha do Tel. Quando ele era filhotinho, gente, todos os Yorks eles nascem bem pretinhos, tá? Tem vídeos aqui de filhotes, quando eles eram filhotes, então depois vocês dão uma pesquisada aqui no nosso canal. Então eles nascem bem pretinho. Conforme o tempo vai passando, eles vão desenvolvendo essa cor aqui na frente, né? Que parece um leãozinho. Bom, o Tel é esse caso aqui. Vou mostrar pra vocês o Sadam. O Sadam também, ele é um pouco mais, vamos falar assim, um pouco mais clarinho, ó, do que o Tel, tá vendo? Chega a ser quase um loiro branco o dele, do Sadam. Então o Sadam tem aí a cor caramela também, ó, um amarelinho, né? E também aqui, ó, preto, tá vendo? O dele é mais pretinho com branco, tá vendo? Quase igual o do Tel. Né, filho? Então um azul aço, né? A cor do Sadam. Né, filho? Existe Yorkshire branco? Também tem, viu, gente? Às vezes tem uns cachorros Yorkshire que a traseira é mais branquinha, tá bom? Ó, vou mostrar pra vocês o Nicão, por exemplo. Vem cá, Nicão. Oi, Nicão é o mais pesado, gente. O Nicão dá por dois, ó. Olha o tamanho. Ó, o Nicão, gente, ele tem a parte amarela também, ó, caramelo na frente. Tá vendo? Né, filho? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal também se você não é inscrito, viu? Comenta, compartilha esse vídeo que a gente ama, que vocês também compartilhem e assistem os vídeos e comentam, viu, gente? E deixa o like. Bom, ó, o Nicão é caramelo e aqui atrás, gente, ó, dele, ó, é branco e um preto. Meio azulado, mas escuro, tá vendo? Então o Nicão é o pelo mais branquinho, tá vendo? Né, filho? Cada um tem uma cor, gente. Os Yorkshire's, cada um tem um tipo de cor, entendeu, gente? Nem todo Yorkshire vai sair com a cor igual, entendeu? Ai, vou botar o Nicão aqui de volta com o Nicão, olha. Ó as penurinhas do braço. Imagina, eu pegando o Nicão, dá por três cachorros. Gente, o Dudu, ele é a cor dele totalmente diferente. Gente, porque o Dudu, gente, a cor dele é mais pretinha. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Ó o Dudu, ó. Ele é todo pretinho aqui atrás, ó. Tá vendo? Todo pretinho. E na frente ele tem a cor, aqui na ponta das orelhinhas, branco. Mas o caramelo aqui também predomina, tá vendo? O Dudu, gente, de todos que estão aqui, o Dudu é o único diferente com o pelinho todo preto. Fala se não merece o like de vocês. Merece se inscrever no nosso canal e assistir os últimos vídeos que a gente tem postado aqui no Mundo Yorkshire e também, gente, que vocês vão amar. São dicas, tutoriais, passo a passo das coisas que eu faço aqui com eles em casa. Então, eu acho muito legal vocês assistirem depois de assistir esse vídeo aqui, tá? Assiste os outros também. Então, gente, ó, o Duduzinho, ó, ele é essa corzinha aqui, ó, tá vendo? Pretinha e ele é irmão do Saddam, da Tatá, do Theo e do Nicão, tá vendo? Mas ele veio assim, ó, pretinho. É o DNA dele. Tem a Tatá. Ela tá aqui, ó, quietinha, ó. Quer ver? Eu vou mexer com ela, gente. Ela já vai vir dar lão beijos. Aí, filha. Dá um beijinho. Ai, que gostoso. Dá um beijinho. Gente, a Tatá, ela ama lamber. Se deixar, ela fica me lambendo 24 horas. Vou mostrar aqui, ó, lá pra vocês, ó. A cor do meu Yorkshire Terrier. Ó, a Tatá. É um pelinho mais preto, aço. Tem uns branquinhos aqui de perto, tá vendo? Mas é bem pouquinho. E ela é toda caramela na frente, tá vendo? Toda amarelinha, caramelizada. É o jeito que eu tô segurando eles, gente. Pra não machucar as perninhas, né, filha? Porque isso é uma casquinha de ovo, gente. E os Yorkshire Terrier também, gente. Ela tem que pegar com muito cuidado. Teve gente que, às vezes, veio querer ver eles e pegar, assim, de um jeito meio estúpido. Eles já, quick, eles dão um grito. Né, então, tem que pegar eles com toda a calma aqui, ó. Parece que ela tá sentada na minha mão, ó. E aí, filha? Fala, lambejos, galera. Olha lá, a uma fica lambendo 24 horas. Vou mostrar pra vocês quem faltou, gente. Faltou o Dotinho. O Dotinho, ele sempre se esconde nos vídeos, né? Vocês percebem, né? Todo vídeo, é porque o Dotinho também é idoso, né? Ele não é essa vida de blogueiro. Vou achar ele aqui, peraí, gente. Achei. Inclusive, ele tá aqui pertinho. Minha filha. Nossa, o Dot, gente, ele tem uma preguiça, gosta de dormir. O Dot parece que eu enroliço, ó. Ó, o Dot é o pai do... Pai do Nicão e pai do Duduzinho também, tá, gente? E ele é avô... Ah, ele é pai do Sadã também, da Tatá. E ele é avô do Péu, tá, gente? O Dotinho. Então, o Dotinho é o mais velhinho da turma. Minha filha. Minha filha. Ó, gente. O Dotinho, ó. Ele é todo pretinho. É um azul, aço. Só que também tem um branquinho, tá vendo? Ó, de longe dá pra ver que tem um pretinho. Mas de perto dá pra ver que tem uns pelos branquinhos, tá vendo? E também na frente aqui dele, gente, é amarelinho, tá vendo? Caramelo a cor do Yorkshire Terrier. Então, tem Yorkshire Terrier que vai ser branco. Tem Yorkshire Terrier que é preto. Que nem o Dudu a traseira ali, vocês viram aqui, ó. O Duduzinho. Então, tem Yorkshire que vai ser branco. Yorkshire preto. Yorkshire azul aço, a cor, tá, gente? Que geralmente o azul aço é mais isso daqui, ó. Tel. Vem? É mais essa cor do Tel aqui. É um preto. Parece que é preto, mas é um azulado. Fala azul aço. Tá, gente? Ó. E é filho. Tá vendo, gente? E, ó. O Dudu é tio do Tel. Tá vendo? Porque é irmão do Sadã, né? Da Tatá. O Dudu. E o Tel é filho do Sadã e da Tatá. Né? Ela fala o Tatá. Ela tá aqui, gente. Toda, toda, ó. Me lambendo. Eu não vou ficar lambendo. 24 horas. Deixa seu like, gente. Espero muito que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Essas são as cores dos Yorkshire Terrier, tá? Que eu tenho, mas pode ter alguma cor aí bem diferente, né? Bem aleatória. Mas, geralmente, as cores dos Yorkshire Terrier são essas aqui. Eu não tenho um Yorkshire Terrier branco. Que é que a traseira, no caso, seja... Opa! Que é que a traseira, no caso, seja branca, tá, gente? Ai, tem que pegar eles assim, todo. Que nem estivesse pegando um bebezinho. É um bebezinho também. Ai, que delícia! Então é isso, gente. Gente, se inscreve no nosso canal, o Mundo Yorkshire Terrier. Deixa o seu like. Comenta aqui dúvidas, sugestões de vídeo. O que vocês acharam desse vídeo. Se o Yorkshire Terrier de vocês é parecido com os nossos aqui. Se tem alguma cor diferente o seu. Comenta aqui. Eu gosto de ver os comentários. Não só eu, as outras pessoas também, tá, gente? Então é isso. Ó, o Théo já quis vazar pra debaixo do sofá. Então é isso. Beijão do nosso Mundo Yorkshire, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein? E deixa o like e assiste os outros vídeos do canal, hein? Fomos! Tchau, galera!